E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de regras. Se tá chegando agora, muito bem-vindo, se já conhece o canal, muito obrigado por estar de volta. E hoje a gente vai falar de Shinkansen, pessoal. O jogo tá chegando no Brasil pela Conclave, ou na verdade já chegou, já está na loja aí, você já pode comprar sua cópia aí de nossos parceiros. Pessoal, nesse jogo nós estamos construindo a linha férrea do Japão pra Olimpíada de Tóquio de 1964. Então a gente tá ali construindo, ajudando na Olimpíada e construindo nossos trens pra construir a linha férrea. É um jogo onde a gente vai construindo o nosso trem através de cartas, que a gente vai encaixando e vai aumentando. E nessas cartas tem as ações que nós vamos poder usar durante a nossa fase. Então, tem uma fase primeiro que é a compra das cartas, depois é a alocação e a ação das cartas. É um jogo assim que tu tem que programar bem as tuas ações, a pontuação tem muito a ver com a construção das, tanto das, vamos dizer assim, dos trilhos, né, da ferrovia, tanto como das estações. E aí tem uma questão de uma corridinha pra ver qual estação, de que cor vai apontar a mais final do jogo, que vai ter nas tuas cartas ali. Bem interessante. Então vamos lá, vamos conhecer as regras do Shinkansen aí. Um jogo de 1 a 4 jogadores, tem um modo solo que eu não vou explicar nesse vídeo. Então, mas aí é só acompanhar lá no manual pra conhecer. Vamos lá então, vamos conhecer o Shinkansen. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui pras regras do Shinkansen, né, jogo lançado pela Conclave aí. Um euro médio aí, dá pra dizer, né, muito gostoso de jogar. Vocês vão ver aí como é que funcionam as regras nesse vídeo. Então, primeira coisa no setup, bota o tabuleiro no meio da mesa, organiza aqui os marcadores de estação nessa posição aqui também. Tu vai pegar também esses marcadores de cidade, vai embaralhar e vai sortear 3 pra colocar aqui e o resto tu deixa ali do lado que tu não vai usar. Tu vai pegar esses marcadores que são os marcadores de estação no final do jogo, que tem 3 cores, tu vai embaralhar eles, vai colocar em ordem aleatória, empilhados aqui nessa posição. Também vai pegar aqui, ó, o marcador de ordem de turno, ele é frente e verso, aqui é pra 2 ou 3 jogadores, o verso é pra 4 jogadores. Já vai embaralhar aqui os marcadores dos jogadores e colocar na ordem, primeiro e segundo. E aqui na pontuação, os marcadores de pontuação tem que colocar o de baixo, é o do último jogador, e aí vai indo assim até que no topo fique do primeiro jogador. Aqui eu tenho só 2, então fica o primeiro jogador em cima e o último jogador embaixo. Nós vamos pegar então esses 12 marcadores de construção, que são frente e inversa, de um lado é construção, do outro lado é trilho, e tu vai colocar um em cada uma das cidades, como eu coloquei aqui. Cada jogador também vai receber as suas 7 piras aqui, tô simulando uma partida pra 2 jogadores, não mudem nada a regra pra 2, 3 ou 4 jogadores. Muito bem, aí a gente vai pegar as cartas de locomotiva, tem 4 no jogo, quando tiver jogando em 2 ou 3, tu tem que cuidar, aqui tem o número de jogadores que tu estiver jogando, então em 2 jogadores tu vai abrir essas 2 cartas. Começando pelo último jogador, ele vai escolher uma carta, então vamos dizer que ele escolhe essa aqui pra ser a locomotiva dele, e o outro jogador fica com a outra, no caso seria essa daqui. Estamos jogando só em 2 jogadores aqui. E por fim tu vai fazer o que? Por fim não, mas pra completar o trem tu vai entregar um vagão cauda pra cada jogador, eles são todos iguais, então o nosso trem inicial tem a locomotiva e o vagão cauda aqui, apenas 2 cartas de início. Bom, aí tu vai pegar as cartas de rodadas, que elas são separadas por cores aqui, vai embaralhar cada deck diferente e vai distribuí-las de acordo com a quantidade de jogadores. Como eu tô simulando em 2 jogadores aqui, é só entrar azul e depois as douradas aqui no caso, mas dependendo da quantidade de jogadores podem entrar outras cores, como a branca, né? Então tu tem que cuidar aqui, no manual também mostra, mas o azul de 2 jogadores fica essa configuração, uma azul e o resto tudo dourada. Aí tu vai olhar o numerozinho que tem embaixo aqui, ó, dessas cartas e vai somar. Nesse caso somou 9. Tu vai entregar essa quantidade de dinheiro 9 pra cada jogador aqui e também vai deixar separado uma quantidade embaixo do tabuleiro que pode ser utilizada durante a partida. Aí tu vai olhar aqui, ó, essa carta vai dizer aonde é que começa o valor do custo de vagão. No caso aqui tem um Ezinho, tá vendo? Então tu vai pegar esse marcador e vai colocar aqui no E. Isso aqui vai ser o custo de construção de trilhos, né? Repara que cada carta tem uma letra diferente ali, que vai ser o custo da construção dos trilhos. Por fim, deixa a reserva de dinheiro aqui. Esses aqui são os marcadores de ação que os jogadores vão usar na sua rodada. E esses aqui são os marcadores de cartas de uso único, que tu vai marcar quando tu tiver uma carta de uso único, que tu já usou ela. Embaralha o deck e forma uma pilha aqui do lado, deixa uma parte pra descarte também, do lado da ficha aqui de ordem de turno. E aí a gente tá pronto pra começar. Bom, pessoal, então na nossa vez, o que a gente vai querer no jogo? A gente vai querer aumentar esse nosso trem, colocando mais cartas aqui no meio. E essas cartas vão usando as ações. A quantidade de ações vai variar de rodada pra rodada, de acordo com a carta aqui. E aí a gente vai marcando essas ações e a gente vai fazendo o quê? Vai construindo aqui estações, trilhos nas cidades, né? Montando nossas piras aqui, pra final do jogo ter sido o que mais colaborou pra Olimpíada e ser o vencedor do jogo. Então agora a gente vai explicar aqui um pouquinho como é que funcionam as cartas do jogo. Muito bem, pessoal, as cartas de rodada. O que elas têm aqui? Aqui em cima, então, como eu falei, é o custo do trilho na rodada. Aqui é a quantidade de ação que cada jogador vai poder fazer na rodada. Nesse caso, nessa carta é 2, nessa aqui é 4, por exemplo. E embaixo ela tem ou um efeito de final de turno ou uma ação que tu pode realizar. Então aqui vai variar. E por fim, aqui como eu mostrei, é a quantidade de dinheiro que a gente vai ter no início do jogo. Essas aqui são as cartas de rodada que a gente vai distribuir ali no início do jogo. As cartas de locomotiva, pessoal, elas mostram duas ações na qual tu pode fazer uma pagando o custo de 2 ienes. Eu vou falar que durante o jogo tu pode fazer a ação da carta de outro jogador, aí quando tu for pagar, tu paga pro jogador, não pro banco. Sempre que tiver esse símbolo aqui de sinaleirinha, essa significa que é uma ação que tu pode fazer. Os vagões de cauda, pessoal, também tem uma ação que tu pode fazer, que é ganhar 5 ienes e avançar um desses marcadores aqui, né? Então ela é uma carta bem simples também, mas bem parecida com a locomotiva. Muito bem, pessoal. As cartas de vagão aqui, elas têm uma cidade associada e aqui está referente ao custo que eu vou falar depois na parte de comprar e também o marcador que tu vai movimentar. Às vezes tu pode escolher qual, ou tem uma ordem aqui que eu vou explicar ali depois como é que funciona. E aqui embaixo está a ação que ela te permite, algumas são ações de uso único, que eu vou explicar mais pra frente também. E nós temos as cartas de efeito permanente, é como se tivesse uma habilidade passiva, né? Quando tem essa exclamação aqui, é uma habilidade passiva que tu pode usar ela sempre, tá? Então, as cartas basicamente é a cidade associada, pode ser até duas, né? O preço e os marcadores tu vai movimentar e a ação ou habilidade que ela te proporciona, certo? E agora que a gente já sabe um pouco das cartas, nós podemos aqui começar o jogo. O jogo se dá em três fases, sempre cada rodada, tá? Então, a rodada vai ter primeiro a preparação, depois compra de novos vagões e depois a gente vai adicionar os vagões, que é quando a gente vai poder fazer as ações de acordo lá com a quantidade disponível. Então, vamos lá, vou começar com a primeira que é a preparação da rodada. Muito bem, pessoal, o que a gente faz primeiro é virar a carta da rodada anterior, isso aqui vai marcando. Na primeira, obviamente, tu não vai fazer isso, mas quando chegar na segunda rodada, o que tu vai fazer? Tu vai virar aqui essa carta pra saber que tu tá na segunda rodada e assim por diante. Então, tu vai marcando as rodadas dessa maneira. Obviamente, tu vai ter que atualizar o custo, né? Então, na segunda rodada, isso aqui vai pro F e aqui na primeira ele está no E, né? Que é o custo dos trilhos. Aí vem a parte rendimento, os jogadores vão receber o seu rendimento de acordo com as piras que eles tiverem nos locais aqui, né? Então, deixa eu botar aqui pra simular. Nesse caso, o vermelho ganharia duas moedinhas, dois em entes, e o amarelo ganharia só um e aí vem pra reserva do jogador esse valor. E por fim, a gente vai fazer o quê? A gente vai sacar cartas aqui, né? Colocando nessa ordem sempre e tu vai sacar quantas cartas? É o número de jogadores mais duas. Então, aqui numa partida de dois jogadores, nós só abrimos o quê? Quatro cartas dessa maneira. E aí a gente já pode fazer o quê? Ir pra a ação que é a ação de... Desculpa, pra a segunda fase, que é a compra de vagões. Muito bem, pessoal. Aqui, começando pelo primeiro jogador, ele vai escolher uma carta, vai botar o seu marcador de jogador aqui e vai ter que comprar essa carta. Tu é obrigado a fazer essa ação e tu tem que pegar uma carta que tu possa pagar. Como é que é o custo da carta? O custo da carta tá aqui em cima, é esse numerozinho, mas tu tem que cuidar o seguinte, se já tiver uma estação construída naquela cidade, tu paga mais dois. Então, por exemplo, aqui, ele tá pegando aqui, no caso, Nagoya, que é a cidade de cinco. Vamos dizer que já esteja construída, tá? Vocês vão entender depois melhor. Vamos dizer que já tinha uma estação aqui. Então, o custo dessa carta seria um mais dois, três iens. Então, teria que pagar. Se tu não tiver os iens pra pagar, tu pode pagar por um ponto de vitória, onde um ponto de vitória é um ien. Mas tu deixa a carta aqui ainda, tu não bota ela no teu trem. As cartas aquelas, pessoal, que eu falei pra vocês, que tem algumas que tem duas cidades, deixa eu ver se eu pego uma aqui pra mostrar pra vocês. Se as duas cidades estiverem em estação, tu vai pagar quatro a mais. E aí, depois que tu pagou, pessoal, tu vai avançar. Nesse caso, então, aqui, avançaria o marcador amarelo, ou dourado, aqui, cor ouro. Quando a carta tem dois desses marcadores, tu tem que avançar na ordem que tá aqui. Então, nesse caso, avançaria primeiro o branco, e depois tu escolhe se tu quer avançar o preto ou o dourado. Uma coisa, sempre que o marcador estiver em cima de outro, ele é considerado a frente desse marcador. Isso é bem importante pro final do jogo. Então, nesse caso, o branco está na frente do dourado ali. Então, aí, pessoal, os jogadores vão fazendo isso. Vamos dizer que o vermelho pega e faz isso aqui. E aí, tu vai pegar as cartas que sobraram e tu vai descartar. E aí, a fase de compra está finalizada. Tu bota aqui no descarte, virada pra cima, nós podemos ir para as fases de adição de novos vagões e ações. Muito bem, pessoal. E aí, tu vai fazer o quê? Assim, o jogador... Agora, essa ordem, ela é resolvida aqui. Começando pela ficha de ordem, tu vai ver quem é a primeira carta. Então, quem vai fazer primeiro as ações é o vermelho, depois o amarelo. Então, repara que a ordem, agora, vem da esquerda pra direita. Não é mais aquela ordem de turno. A ordem de turno está aqui. O que o jogador vai fazer? Ele vai mover o vagão cauda dele e é sempre o cauda, pessoal, que tu faz isso e tu encaixa a outra carta aqui no meio. Então, a próxima carta iria encaixar aqui. Feito isso, tu faz o quê? Tu pega o teu marcador e coloca em qualquer um dos espaços e pega o bônus correspondente. Aqui é avançar um dos três, aqui é ganhar um Yen, aqui é ganhar um ponto de vitória e aqui do lado a gente ainda tem uma opção de ganhar dois Yen. Então, tu vai lá e ganha o bônus. Vamos dizer que o jogador pegou aqui, então ele, automaticamente, já ganha o bônus que é um Yen. E aí, tu vai realizar as ações. Quantas ações tu vai realizar nessa rodada? Por exemplo, quatro. Então, tu vai pegar, pra não se perder, o jogo tem esses marcadores aqui. Tu vai pegar quatro deles e sempre que tu for realizando uma ação, tu vai colocando em cima, porque cada carta só pode ser usada uma vez. Obviamente, se tu tem cartas diferentes com a mesma ação, tu pode realizar a mesma ação mais de uma vez. Tu também pode realizar a ação se tiver aqui a ação da carta ali de jogo. Então, nesse caso, por exemplo, vai ter a ação que tu poderia marcar que está usando essa. Quando tu marcar, fazer as quatro ações, tu terminou a tua rodada, tu entrega esses marcadores para o próximo jogador e aí ele vai fazer a mesma coisa. Tu vai vir aqui, vai botar o vagão dele aqui, vai escolher o bônus dele e vai fazer as quatro ações. Bom, e aí o jogo vai indo assim. Agora a gente tem que conhecer o quê? A gente tem que entender quais são as ações disponíveis no jogo. Muito bem, pessoal. Quais são as ações? A primeira ação que nós temos aqui é o quê? É preparar terreno, né? É o quê? É preparar o espaço para construir as estações. O que tu vai fazer? Tu vai pegar uma das fichas de construção que tu quiser aqui, das que ainda estão no tabuleiro, tu vai pagar o custo em enha aqui, no caso, essa aqui seria um três, por exemplo. Tu vai pegar essa ficha, vai botar aqui na tua locomotiva, paga o custo e ganha esses pontos de vitória. Então, nesse caso, o jogador pagaria três, né? Que aqui é o jogador vermelho, né? Então, ele vai andar o quê? Três espaços aqui de pontos de vitória. Simples assim essa ação. A outra opção é o quê? É a mesma ação, só que com custo menos um. Então, ao invés de ser três, seria dois, nesse caso aqui. Então, pessoal, a outra ação possível é construir um trilho. Para ter um trilho, tu tem que ter ele na tua locomotiva ou tu pode pegar da locomotiva de um adversário. Por exemplo, vamos dizer que o vermelho, né? Desculpa, antes eu tinha falado ali, né? Eu andei o jogador errado. Na verdade, aqui quem jogou foi o amarelo, não o vermelho. Então, vamos dizer que agora o vermelho está jogando e ele quer fazer essa ação e não tem. Ele até pode, só que ele vai pagar para o amarelo, o valor. Como é que é o valor? É esse que está aqui, ó. Então, aqui tem o custo e aqui a quantidade de pontos de vitória. Então, ou ele pega da locomotiva dele, vamos dizer, se ele tivesse aqui ele poderia pegar da locomotiva dele e fazer, mas se ele não tivesse ele poderia pegar do amarelo, por exemplo. Como é que ele faz? Ele paga o custo, no caso, três, e escolhe uma cidade, coloca esse cara aqui, então, no caso, ele pagaria três, e andaria a quantidade de pontos de vitória que está marcando aqui, então, no caso, ele andaria quatro pontos de vitória. E, pessoal, essa ação de pegar do outro jogador, o jogador não pode impedir, viu? Ele pode fazer livremente. Então, essa aqui é mais uma ação, essa é a mesma ação, só que o custo é menos um. Então, ao invés de ser três aqui, seria apenas dois. Bom, e aqui a gente tem a questão da construir uma estação. Como é que tu vai fazer para construir uma estação? Tu simplesmente paga treze ienes, escolhe uma das estações que tu quer, vai pegar a de mais de cima, vamos dizer que o jogador quer pegar essa aqui, a preta, por exemplo, e tu vai colocar onde? Numa cidade em que o terreno já esteja preparado. Essas que não foram no terreno preparado, eu não posso botar. Eu poderia botar aqui ou aqui, vamos dizer que eu coloco aqui, no que eu coloquei aqui, eu ganho essa pontuação aqui da linha, que é como eu peguei a primeira, seis pontos. Depois é quatro, dois e um, depende da linha que tu pegou a estação. Depois, pessoal, nós temos o quê? De novo, a mesma ação, só que o quê? Com menos um. Pessoal, essa aqui é uma ação de uso único, que é o seguinte, tu vai comprar uma carta, depois que tu usar essa ação, tu marca, bota aqui o marcador pra dizer, ó, já usei essa carta, não posso usar novamente. Tu compra a carta da onde? Do descarte. Tu vai lá, escolhe uma carta descarte e coloca normalmente, puxando aqui o teu vagão cauda e colocando. E pagando os custos também daquela carta normalmente. Então, você tem que olhar se tiver estação lá, no caso aqui não tinha, então é simplesmente três. E também move o marcador aqui quando tu faz essa ação de comprar carta. Não esqueça de botar isso aqui pra lembrar que ela é de uso único. Lembrando, pessoal, que eu estou explicando as ações, mas elas vão estar todas aqui, são as ações liberadas no teu tabuleiro. Nós temos aqui também essa ação que é colocar uma pira. Tu vai fazer o quê? Tu vai pegar uma pira tua, se tu tivesse essa carta, ia colocar lá e receber o bônus. Quais são os bônus possíveis? Pagar um ien e ganhar dois pontos de vitória ou ganhar dois iens ou realocar uma carta no teu trem. O que é isso? Tu pode, ah, eu não quero essa carta aqui, eu quero essa carta aqui, tu pode realocar ela, apenas uma delas. Isso aqui vai ser importante pra pontuação de final de jogo, vocês vão entender lá depois quando eu explicar a pontuação porque tu gostaria de fazer isso. Nós temos aqui também o quê? Repetir uma ação, tu paga uma moeda e tu repete uma ação de uma carta que tu já tenha realizado. Vamos dizer que eu já fiz essa ação aqui, ou melhor, essa ação aqui e eu quero fazer de novo. Bom, eu tenho ela aqui, então eu pago um ien e eu posso fazer essa carta aqui novamente, fazer essa ação novamente. Então, só assim tu consegue repetir ações de cartas iguais. E a última ação que eu não falei foi essa aqui, pessoal, que é a renda, né? Tu vai pegar o quê? Ganhar cinco e pode mexer um dos marcadores, que é essa aqui, que é do vagão calda. Lembrando que tu pode fazer as ações que estão nas cartas de rodada também. Então, tu vai fazer essas suas ações, no caso da primeira rodada, quatro, depois que tu fez, o próximo jogador pode fazer as ações dele e assim acaba, a gente vai pro fim da rodada. Depois dos jogadores fizerem isso, pessoal, nesse caso dos dois jogadores, a gente vai pro fim da rodada, a gente vai ver se tem algum efeito de fim rodada, que não tem, tá? No manual tu pode olhar todas essas cartas, eu não vou explicar uma por uma, mas no manual tem elas bem explicadinhas, o que tu pode fazer. E se foi o fim aqui da quinta rodada, a gente vai pra pontuação final, que eu vou mostrar agora aqui como é que é um exemplo de pontuação pra vocês. Muito bem, pessoal, quando chegar no fim da partida, a gente vai pegar esses marcadores na ordem que eles tiverem e vai colocar aqui. Lembrando, se um estiver em cima do outro, vamos dizer que o preto está em cima do dourado, então o preto ficou em segundo e o dourado ficou em primeiro. E aí a gente vai fazer as pontuações. Tu vai olhar as cartas, as cidades que tu tem aqui, tu vai pontuar de acordo com elas. O que que acontece? Quando a carta tem um trilho e uma estação, ela vai pontuar aquele valor que ela tem ali. Então, no caso aqui, se o jogador tiver essa cidade aqui, a cidade de oito, ele ganharia três pontos. Por exemplo, esse jogador tem Nagoya. Então, o Nagoya está com trilho e estação e vale seis, porque o branco ficou em primeiro. Então, ele ganharia seis aqui pra cada carta de Nagoya que ele tiver. E nesse momento, o jogador ganha pra cada uma que ele tiver. Então, como eu falei, Nagoya aqui, que ele tem duas, isso aqui já daria doze pontos pra ele, porque ele tem duas Nagóias. Letalhe, tem que ter, nesse caso, tem o trilho e tem a estação e a gente olha de acordo com aquela pontuação. Cidades que tiver o trilho, por exemplo, aqui, Yokohama, mas não tiver estação, simplesmente não pontuam, que é o caso dessa aqui. Então, ele não pontuaria. Agora, se acontecer de não tiver o trilho, independente se tiver ou não a estação, tu vai pontuar três pontos negativos. Então, essa aqui, Hamamatutsu, que eu não sei falar direito, não tem trilho. Então, por aqui, ele já perderia três pontos. E tu vai olhar, então, pra cada uma. Aqui também não tem trilho, menos três pontos. E Tóquio, a pontuaria ali, um ponto, porque o amarelo tá valendo um ponto, tem trilho e estação. Então, os jogadores fazem isso pra todas as suas cidades. E aí, a gente vai pros locais de Olimpíadas. tu vai olhar, cada local de Olimpíadas, tu vai olhar, quem tem mais aqui? É o vermelho. Então, Osaka, pra ele, vai pontuar exatamente como antes ali. Não tem nada, menos três. Depois, Tóquio, deu empate, os dois pontuam. Então, ah, Tóquio, Tóquio aqui, cadê? Tem, então, os dois pontuam, um ponto. E aqui, o amarelo tem mais, ele vai pontuar, no caso, ele vai pontuar negativo, se ele tiver essa cidade, na composição dele. Então, mentira, no caso aqui, já tem a maioria, ele vai pontuar negativo, porque não tem estação. Então, tu olha quem tem a maioria, se tiver empate dos dois pontuam, exatamente como antes ali, que eu mostrei. E aí, pessoal, os jogadores vão olhar aqui, ó, do início dessa composição, em direção ao fim, onde é que eles têm sequências. Por exemplo, esse jogador aqui, tem cinco, seis, sete, onze. Então, ele tem a sequência cinco, seis, sete. O que ele vai fazer? É a maior sequência dele. Ele vai ter que olhar se lá tem trilhos, ó. No caso aqui, cinco, seis, sete, não teria trilhos. Mas vamos supor que tinha os trilhos aqui. Tinha esse trilho aqui, e tinha esse trilho aqui. É a maior sequência dele. Então, ele tem o quê? Ele tem três cidades. Cidades repetidas não pontuam duas vezes. Como são três, cada uma vale três. Então, três vezes três, nove. Sempre vale três. Tu vai ver a tua maior composição. Se for só de duas, é seis pontos. Se for de quatro, doze, e assim por diante. Se não tiver o trilho, isso quebra a sequência, Então, vamos dizer que, se tivesse aqui, ele teria apenas os cinco e seis, apenas seis pontos. Se tiver esse trilho aqui, nove pontos. E por fim, tu vai ver os itens que sobraram. Cada pira que te sobrou, menos três pontos. Então, piras não alocadas dão pontos negativos. Cada treze ENs na tua reserva, te dá um ponto de vitória. Então, soma, divide por três. E se sobrar trilhos na tua locomotiva, vamos dizer que sobrou aqui, também ganha um ponto. Soma tudo isso. Quem tiver mais pontos é o vencedor. Se der empate, tu olha quem botou mais piras aqui. Quem botou mais piras é o vencedor. Se der empate novo, bom, aí os jogadores dividem a vitória. Certo, pessoal? Então, tá aí. Essas são as regras do Shinkansen. Espero ter gostado. Até o próximo vídeo. Valeu! . 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 Legenda por Sônia Ruberti